Gente, nesta quinta-feira, dia 2 de novembro, mais de 10 mil pessoas devem passar pelo cemitério municipal de Santo Antônio, aqui em Três Lagoas. E você sabia que existem quatro túmulos que são os mais visitados no cemitério? Acompanhe a reportagem. Com vassoura, rodo, balde e pano, essa tem sido a rotina de várias pessoas nos dias que antecedem finados. Nesta data, muitas pessoas vão ao cemitério para visitar o túmulo de familiares e amigos. O aposentado, Júlio Melo Gomes, faz questão de ir ao cemitério nesta e outras datas comemorativas. Estamos aqui para revidenciar os nossos entes queridos, nesta data que é amanhã, que se comemora finados. Quando são as datas comemorativas, ou o aniversário, ou finados, eu venho visitar os entes queridos e mais os amigos, alguns amigos que a gente lembra, né? O secretário de administração, Jumar Taboni, falou dos preparativos para o dia de finados. Os preparativos finais, né? As pessoas continuam fazendo a limpeza, limpeza que a gente fala, limpeza leve. Lavando os túmulos, fazendo os preparativos, porque o dia de finados se aproxima e a gente tem uma expectativa muito grande para receber as pessoas. Sabemos que muitos virão visitar, já falamos em números, mas acreditamos em mais de 10 mil pessoas no dia de finados aqui fazendo essa visita. Estamos ansiosos, né? Contamos aqui com a presença de todos para o acompanhamento de todos os eventos aqui do cemitério. Inclusive as missas que teremos aqui, os eventos ecumênicos que teremos aqui no cemitério. O cemitério municipal de Santo Antônio, em Três Lagoas, conta com mais de 39 mil sepulturas e algumas delas são mais visitadas. A gente cita quatro, por exemplo. Entre os túmulos mais visitados estão de pessoas que se tornaram personagens históricos na cidade, como camisa de couro, que se chamava Antônio Aragão. Era chamado de camisa de couro em razão da roupa que utilizava com frequência. Segundo relatos históricos, ele era pistoleiro sergipano e morava em Santa Fé do Sul com a família e mantinha vínculo com Três Lagoas por conta da sua profissão. Ele morreu em 1961, em frente ao prédio da antiga prefeitura. Enterrado no cemitério municipal de Três Lagoas, o túmulo do camisa de couro é visitado com frequência por moradores antigos da cidade. Eles deixam velas e flores e acreditam que precisou honrar o pistoleiro que fazia justiça com as próprias mãos para defender aqueles que, por algum motivo, eram prejudicados por alguém. O túmulo do Zé Camisola, considerado um dos personagens milagreiros, deficiente físico e mental que vivia caminhando pelas ruas da cidade, também é um dos mais visitados. Nós sempre colocamos nesses túmulos, no túmulo do Zé Camisola, uma tenda para que as pessoas que tenham respeito por ele, a gente sabe que tem gente que tem uma verdadeira devoção ao Zé Camisola, que possa ir até o túmulo do Zé Camisola, tem gente que vai lá acender uma vela, vai fazer sua oração. Ainda de acordo com a prefeitura, o túmulo do músico Hamilton Rodão de Souza, o Brancão, morto em 2018, também é um dos mais visitados. E quando alguém passa próximo do túmulo, é possível ouvir o chamamé, tocado durante anos por Brancão. A obra com o sensor que permite isso foi feita pelo filho dele, o Carlinhos, que também é músico. O túmulo da tia Negra, que morreu em 2021, se tornou também um dos túmulos mais visitados.